Música Deputados e federais e senadores discutem a contratação de médicos estrangeiros para atender o interior do país. Os contratos provisórios foram anunciados pelo governo federal que pretende importar profissionais de Cuba, de Portugal e da Espanha. A iniciativa do Ministério da Saúde de fazer convênio com os governos cubano, português e espanhol para trazer ao Brasil cerca de 6 mil médicos tomou conta dos debates das Comissões de Relações Exteriores da Câmara e da Educação do Senado. Em audiência na Comissão de Educação do Senado, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, apoiou a proposta do governo de contratar médicos estrangeiros pelo Sistema Único de Saúde. Os profissionais seriam contratados em regime temporário de até 3 anos para prestar assistência médica no interior. De acordo com o MEC, esses médicos precisarão passar pelo exame conhecido como REVALIDA para dar validade ao diploma reconhecido em outros países e argumenta que o Brasil tem apenas 1,8 médicos para cada mil habitantes, uma quantidade que seria muito abaixo da média da Europa e mesmo de países sul-americanos. Argumenta ainda que a situação é de impossível equilíbrio na saúde pública brasileira. São 350 mil profissionais para 850 mil jornadas de trabalho. As entidades médicas reagiram à contratação de médicos de fora e as discussões sobre o assunto despertaram a atenção dos acadêmicos de medicina. Para o acriano Leonardo Kenzo, que cursa medicina na Universidade Católica de Brasília, essa é uma questão complexa. O que é necessário para um médico do Brasil, um médico formado no Brasil, querer atuar no interior seria uma questão de infraestrutura mesmo. A deputada Perpetual Meida disse que a medida beneficiará os municípios mais distantes do estado e apresentou proposta na Comissão de Relações Exteriores com a intenção de beneficiar estudantes acrianos que cursam medicina fora do país. As universidades privadas no Brasil hoje são caríssimas e as universidades públicas não têm vaga suficiente para os brasileiros. Então, ou a gente traz médicos de fora para preencher essa necessidade do povo brasileiro que está sem médico, por outro lado também a gente ajuda os brasileiros a validar diplomas ou nós vamos ter a população com a carência de médicos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto